Wish, uma nova animação da Disney, já chegou nos cinemas e o filme acaba de uma forma muito bombástica. Com a possibilidade do Rei Magnífico ser ninguém mais, ninguém menos, o que o Espelho Mágico da Rainha Mágica. O que ordenais, minha rainha? Isso me deixou simplesmente com a cabeça me focando quando assisti o filme pela primeira vez no ano passado. Me segurei pra não trazer esse spoiler pra vocês, mas agora que o filme já lançou, posso falar de tudo. Então vem comigo analisar essa teoria, analisar essa possibilidade e, claro, também vou explicar todo o final de Wish pra vocês. Porque esse final esconde muitos, muitos segredos, então só vem comigo e vem focar a sua mente. Oi, pessoas e estrelinhas. É muito fofo. Beleza, eu sou a Meide, sejam bem-vindos ao de Meide. E eu recebi um monte de coisas de Wish, essa estrelinha fofa, tem o Valentino, várias outras coisas. E eu já gravei um unboxing pra vocês, eu vou soltar na semana que vem, então fica de hoje. E bom, a nossa pergunta de hoje é, você já assistiu Wish? O que você achou? Me conta tudo aqui debaixo e bora aqui pra nossa teoria. Eu desejo. E bom, ali no final de Wish, o Rei Magnífico acaba se rendendo uma poderosa e perigosa magia de um livro misterioso. O livro parece carregar uma magia, assim, bem maligna e bem poderosa. Já que a própria Rainha Mai, a esposa do Rei Magnífico, tinha medo dele não conseguir se controlar se ele começasse a usar aquele tipo de magia e se rendesse a ela. Você comandou grande magia, mas com esse livro, eu medo de comandar você. E o jeito feito, o Rei Magnífico já não era, assim, florzinha que se cheira. Mas depois de acessar as magias desse livro poderoso, ele ficou ainda mais maligno e obcecado por poder. Tem disso, poção, ou algo que induz. O importante é reverter a luz. Então ele se consumiu pela maldade e loucura a ponto de absorver os desejos de outras pessoas só pra ele ficar mais e mais poderoso. Yes, yes, yes. Yes. Durante todo o filme, a gente descobre que quando uma pessoa faz 18 anos lá no Reino de Rosas, ela é obrigada a dar o seu, né, sua coisa mais poderosa, que é o seu desejo ao Rei Magnífico. Então hoje, 18, você vai entregar o seu maior desejo pra ele guardar. O Rei Magnífico, então, guarda esses desejos que todo mundo acredita que ele guarda com muito amor e carinho, com muita bondade no coração. Pasha, venha comigo. Os desejos de rosas. Uau! E ele escolhe quais desejos serão realizados. Só que a Arsha, que tá ali sendo candidata pra ser uma aprendiz do Rei, pra ser a próxima guardiã dos desejos, ela acaba descobrindo que não é bem essa a verdade. Minha responsabilidade é só dar os desejos que eu tenho certeza são bons para a Rosas. Ela descobre que nem todos os desejos serão realizados. Na verdade, a maioria nunca será realizada. Você faz isso para que eles esqueçam a parte mais bonita de si. E isso abala muito a Arsha porque o próprio avô dela, o Sabino, ele tem um desejo muito, muito profundo e que ele já é idoso e que ela sente que ele nunca vai realizar esse maior desejo da vida dele. Minha Saba é boa. As pessoas de Rosas são boas. Eles merecem mais. E bom, quando o Rei Magnífico começa a absorver os desejos das pessoas, isso deixa ele ainda mais poderoso. Já que o desejo de alguém é a magia mais poderosa de todas aqui no universo Disney e aqui o filme reforça mais uma vez isso que a gente já sabia e já teorizado. E eles não sabem o que estão perdendo. Mas você faz. Já por outro lado, enquanto o Rei Magnífico ficava super poderoso, a pessoa que teve seu desejo consumido, ela ficava muito abatida, como se um pedaço dela tivesse morrido. Então o Reino de Rosas começa a ficar triste e sem esperança, já que o Rei Magnífico consome sem parar esses desejos. E tá, guarda isso aí na cabeça, porque primeiro de tudo a gente precisa falar sobre esse bendito desse livro. Isso porque na capa dele a gente tem um dragão mordendo o próprio rabo. Por favor, coloque esse livro. Que é nada mais ou da menos do que esse símbolo aqui muito comum na alquimia. Esse símbolo se chama Ouruboro. E ele significa o conceito de eternidade, que é uma serpente ou um dragão mordendo o próprio rabo, ou seja, não tem fim. E como eu disse, é relacionado à alquimia, que buscava encontrar o elixir da vida e da imortalidade. Então esse livro do Rei Magnífico deve conter todas as magias mais profundas do universo. E de fato é um livro cheio de magias e segredos bem obscuros. Já que ao ter acesso às magias dele, o Rei Magnífico descobre como ficar mais poderoso, eterno e até imortal. Sim, imortal. Guardem na cabeça essas palavras, eterno e imortal. Porque é bom, em determinado momento a gente descobre que o Rei Magnífico passou a estudar mais e mais e mais as magias desse livro. A ponto de criar um cajado que aumentava ainda mais o seu poder. E pra criar esse cajado era preciso de A Inocência de Três Corações. E o Magnífico pega esses corações inocentes justamente dos desejos das pessoas que deram a inocência pra ele esses desejos. Porém, não é a primeira vez que a gente vê isso de coração puro, de precisar de um coração puro, de algum vilão querer um coração puro. Outra vilã já desejou um coração puro antes. Traz o coração dela aqui. Então pra mim, esse livro do Magnífico foi lido anos e anos depois pela própria Rainha Má. E olha o livro que a Rainha Má tem. Exatamente igual nas cores e até a bordinha em dourado. E ela passou a ser dona de toda essa magia que antes pertencia ao Rei Magnífico. Sono da Morte. Sério, eu sei que parece que eu pirei na batatinha, que não faz sentido nenhum, mas vem com calma comigo. Porque olha só o que tem na mesa do Magnífico quando ele estudava as magias desse livro. Simplesmente a mesma maçã envenenada que a Rainha Má fez. Ou seja, ele fez a maçã envenenada seguindo ali as magias do livro. Exatamente como a Rainha Má. Gente, olha isso. Sabe? Tá tudo conectado. Esse livro que deixou o Rei Magnífico, poderoso e ainda mais cruel, com certeza foi o mesmo livro da Rainha Má e que deixou ela com todos aqueles poderes que a gente vê no filme. E calma, que as comprovações dessa teoria não acabam. Porque é no final que tudo faz ainda mais sentido. Porque a maldade final do Magnífico foi justamente absorver a própria estrela, que era a magia mais poderosa dali, deixando o cajado dele simplesmente invencível. Porém, como a gente aprendeu ali com os outros filmes da Disney, o desejo que você faça pra uma estrela é o poder mais forte de todos. E ali, no Reino de Rosas, quando todos começam a cantar os seus desejos pra própria estrela... Faz a magia da própria estrelinha retornar e ela conseguir se livrar ali do domínio do Magnífico. Sério, só de lembrar dessa cena, ó, já tô toda arrepiada. E isso é tão poderoso a ponto de trazer de volta todos os desejos ali do Reino de Rosas que o Magnífico tinha consumido. E é aqui que vem o nosso final bombagem. Porque a magia do cajado puxa o Magnífico pra dentro dele e olha só a imagem que explode. É muito rápido, vou tirar aqui um print pra vocês pra colocar pausado aqui na tela. Porque olha só isso, o Magnífico explode na forma do espelho mágico. Se você ainda tem dúvidas, olha aqui a imagem de Wish desse ladinho. E agora olha, o próprio espelho mágico de Branca de Neve, gente, é simplesmente o mesmo. E bom, pra completar, no finalzinho a gente também descobre que o Reino de Rosas ficou aprisionado justamente dentro de um pedaço de espelho. E ele justamente canta na música dele, né, O que eu posso fazer se o espelho ama o meu rosto? Então o Reino de Rosas já tinha, assim, uma grande aproximação com espelhos durante todo. E bom, pra mim, o que eu acho que aconteceu é que ele ficou séculos e séculos e séculos aprisionado no espelho. E à medida do tempo, ele foi assumindo aquela forma mágica dele que a gente viu na explosão. Deixa me ver, tua faca. E no final das contas, o livro mágico conseguiu o seu propósito. O Rei Magnífico ficou poderoso e imortal. Assim como a mensagem por trás da imagem do dragão mordendo o próprio rabo que tem na capa do próprio livro. Gente, olha isso, que de pipocamente. Então isso faz de Wish o primeiro filme na linha temporal de todo o universo Disney. Onde toda a magia desse universo se iniciou. Então, séculos e séculos depois, o Rei Magnífico pode ter se esvarrado na Rainha Má, feito a cabeça dela. Já que, como vimos em Branca de Neve, ele é bem manipulado. Ela é mais bela do que vós. E claro, ele pode ter mostrado pra Rainha Má onde que o seu poderoso livro estava escondido, prometendo pra ela poder e magia. O que faz a Rainha Má se tornar a grande vilã que conhecemos em Branca de Neve. Grito de horror. E outra coisa que prova que Wish foi o início de todo o universo Disney é a cena da Asha recebendo a varinha da própria estrela. Uma varinha que é idêntica da fada madrinha e que, assim como a dela, pode conceder desejos. Então sim, a Asha foi a primeira fada madrinha de todas do universo Disney. Foi com ela que surgiu a varinha mais... E ela deve ter passado o seu legado gerações por gerações, gerações de fadas madrinhas até chegar na fada madrinha de Cinderela que a gente conhece. Ou seja, a bondade e a magia da estrela, que era uma magia pura e bondosa, passou o seu legado à frente. E a própria maldade e esse poder maligno também foi passado pra frente. Com o Magnífico aprisionado no espelho, espalhando maldade e passando o livro de feitiços para a frente, transformando o vilão. Começa o teu sortilégio. Pra mim é simplesmente isso e nem duvido mais. Pra mim é oficial. O Rei Magnífico é o próprio espelho mágico e a Asha foi a primeira fada madrinha de todas recebendo essa benção diretamente das estrelas. Que é simplesmente a fonte de magia mais poderosa de todas. Mas esse papo da Asha ser a primeira fada madrinha eu vou deixar pra outro vídeo, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, analisando tudo. Então vou esperar o filme sair no Disney Plus pra eu assistir pausando, analisar todas as referências e trazer mais teorias bombásticas pra vocês. Mas é isso, galera. Quanto mais eu analiso Wish, a gente percebe que as referências não são só referências. Realmente faz Wish ser o primeiro filme da linha temporal de todo o universo Disney. e onde toda a magia, sabe, começou. Isso é muito mais. E é isso. Se você gostou dessa teoria, já compartilha pra alguém que você sabe que amou esse filme, que amou o Wish, que sortou muito no cinema, que a pessoa precisa ver essa teoria bombaixo. E se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, nem de se inscrever e deixar o sininho se você quer o que é de paraquedas e tá me vendo pela primeira vez. E lembrando que semana que vem sai vídeo dos produtinhos de Wish, então fica de olho. E é isso, galera. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo grande pra você.